Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. Eu sou a Natália Mazu, que tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você é novo por aqui, já é muito bem-vindo. Se inscreve no canal se não for inscrito, deixa o seu like, que é muito, muito, muito importante pra mim. Eu fico muito feliz com o seu like. Já deixa agora o início do vídeo, senão você vai sair e vai esquecer do meu like. Eu vou ficar muito triste, tá? Já deixa o comentário também pra você não esquecer e pra mim ver você, se ver que você tá aqui me acompanhando, tá? Comenta o emoji, comenta qualquer coisa. Oi, tô aqui, cheguei, tá bom? Bom, vamos iniciar o vídeo de hoje. Como vocês estão vendo, eu estou colando umas pecinhas de MDF que vai ficar lá onde a gente vai abrir. Vocês já sabem o que a gente vai abrir? Muita gente já deduziu, certo? E muita gente ainda não sabe. Quem me acompanha no Instagram provavelmente já sabe o que é que a gente tá trabalhando, o que é que a gente abriu. Quem acompanha só no YouTube ainda acho que não descobriu, né? Porque os vídeos aqui estão um pouco atrasados por conta da correria. Mas em breve vou contar pra vocês. Talvez no final do vídeo eu conto. Quero ir deixando umas pistas assim pra vocês e vocês vão descobrindo sozinhos, tá bom? Bom, isso daí vai ficar na mesa pro pessoal, né? Aí vai ter ketchup, maionese, molho, palito de dente, papelzinho pra limpar a boca, essas coisas. Vai ter também açúcar. O que será, hein, gente? Bom, eu comprei 15 negocinhos desse, mas onde a gente vai abrir não é muito grande. Então, provavelmente eu vou usar uns 4, 5, não sei ainda, né? Mas veremos. Vou montar tudo porque, assim, já tô com a mão na massa. Pra que eu vou montar só 5? Vou montar uns 15 logo de uma vez, né? Os que sobrar, fica em casa. Caso algum quebre ou desmonte, sei lá, eu já tenho outro pronto, né? Aí é só levar pra lá. Então, eu já vou deixar tudo no jeito, coladinho, com os números, tudo bonitinho. Eu já comprei assim, com essa cor, porque eu gostei bastante. Mas tinha também cru, sabe? Sem cor nenhuma. E eu gostei desse, então eu comprei assim, com corzinha mesmo. Bom, tô com a voz um pouco ruim ainda, porque ainda estou resfriada, então vocês vão relevando aí, né? É, sou teimosa. Ainda não tomei remédio e nem quero. Eu sou daquelas que, é, eu não sei porquê, mas eu tomo remédio no Saro. Pra que que eu vou tomar? Então nem tomo, entendeu? Porque eu tomo, não vira nada. Júlia toma, não tá virando nada. Tá aparecendo água, tomando água com açúcar, né? Porque remédio é açúcar puro. Então, assim, tô sem tomar remédio. Porque eu nunca vejo efeito. Eu não sei se o problema sou eu ou os remédios hoje em dia. Mas, enfim, gente, continuando. Tamo ajeitando tudo lá. Mais tarde a gente vai lá no salão e eu vou filmar pra vocês um pouco de como tá lá. Tá reformando dentro, pintando, colocando as paredes... Não, as paredes de hidrauol já estão prontas. Estão pintando, enfim. Fazendo a parte de eletricidade. A fachada está linda, 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 linda. Já ficou pronta, mas tá com o nome. Então não sei se eu vou mostrar pra vocês hoje, tá? Talvez eu mostre. Fica até o final do vídeo pra vocês saberem se eu vou mostrar ou não. Mas mais tarde a gente vai lá pra ver certinho como é que tá ficando. A gente vai ver certinho os espaços, ver onde vai ficar o quê. Agora o coração já começa assim, ó. Dá uma acelerada, né? A gente vê que é real, tá chegando a hora. Então vai dando uma ansiedade. Uma ansiedade boa, um nervosinho bom. Nada é fácil, né? Principalmente no início. Mas Deus na frente, bora lá, né? Nada é fácil, mas não é impossível. Então a gente vai com fé em Deus, vai seguindo. E se Deus quiser e Ele quer, tudo vai dar certo, né? Eu espero muito ter vocês aqui acompanhando essa nova fase. Esse novo serviço. Não quero mostrar só o serviço. Mas quero mostrar a Votuporanga também. Quero sair. Quero, enfim. Aqui vocês sabem, né? É a minha vida. É a minha vida. Então vocês vão ver um pouquinho de tudo. Vocês acompanharam a gente lá em Popolina. Vocês acompanharam eu cuidando da minha casa. Eu passeando com a Júlia, com a Luna, com os coelhos que a gente tinha. E vocês acompanharam também eu limpando o carro, né? Porque eu limpava carro no nosso Lava Jato lá. Então, assim, vocês estão acompanhando a minha vida. Tem gente que tá aqui desde quando a Júlia era pequena. Desde quando eu iniciei o canal. Então, assim, eu espero que vocês não me abandonem agora, tá bom? Mudou um pouquinho a vida, a rotina. Mas continuou sendo eu, tá? A gente vai mostrar também. Quero passear. Quero sair. Quero mostrar tudo pra vocês. Então, não me abandonem. Pensa, não tem que ter o trabalho e testou minha paciência. Mas, por fim, tô terminando. Mas, gente, muito trabalhoso. Principalmente porque eu esqueci a cola própria pra colar isso aí. Então, eu tô colando com cola branca. Eu colei a casinha da Júlia com cola de madeira. Foi muito mais fácil. Mas, enfim, finalmente ficou pronto. Olha que gracinho. Não sei se vai durar muito, se é bom de qualidade. Mas, bonitinho, eu achei. Achei bem bonitinho mesmo. E é isso, gente. Agora, eu vou mostrar pra vocês também outras coisas que eu comprei na Shopee pra lá. E aí, eu acho que vocês já vão descobrir o que é que a gente abriu, hein? Bom, como vocês já sabem, a maioria das coisas que são pequenas foi comprada na Shopee. E aí, eu sempre tenho o costume de filmar abrindo as embalagens de internet. Porque, se der algum problema, se vem quebrado, se vem errado, enfim. Eu tenho filmado eu abrindo. Eu tenho prova de que veio errado pra devolver, enfim. Recomendo vocês fazerem isso. Eu sempre faço. Tanto é que o vídeo não tem qualidade. O vídeo tava em pé. A Júlia tava filmando porque não era pra vir pro canal. Mas, eu resolvi trazer pra vocês. Até pra ficar de alerta mesmo, entendeu? Caso vocês forem comprar na internet. E não quiser correr o risco de vir uma outra coisa. E não teve como devolver, enfim. Se bem que hoje é fácil devolver, né? Mesmo você já tendo aberto, sem filmar nem nada. Mas, por via das dúvidas, eu sempre prefiro filmar. Tá bom? Bom, eu comprei essas taças para tomar cappuccino. E aí, o que que a gente vai abrir? Eu comprei a taça grande e a pequena também. Pra pessoa escolher se quer cappuccino grande ou pequeno. O pequeno, acho que já chegou outro dia. Acabei não mostrando pra vocês. Aqui hoje chegou só as grandes. Eu comprei prato pela internet também. Copo americano. Copo de suco grande. Canudo, lixo. Tanta coisa, gente. Meu Deus do céu. A internet é tudo. Você não sai de casa pra comprar. É maravilhoso. Eu amo. E, enfim. E não reparei muito na qualidade do vídeo. Acho que Dona Julia que estava filmando. Como vocês puderam perceber. Ela deixa o celular cair. Ela chacoalha. Mas faz parte. E graças a Deus tive sorte, gente. Veio tudo certinho, bonitinho. Nenhum quebrado. Então, sem dor de cabeça. Até porque eu não ia ter tempo de devolver. Tá em cima da hora. Olha, gente. A Luna que folgada. A Julia deitou no chão pra dormir. E ela simplesmente achou que era um lugar bom pra ela deitar também. Olha o sono. Descansar um pouquinho. Por que não, né? Por que não fazer ele de tapete? Eu fui lá no centro esses dias e comprei isso aqui, ó. Pra pôr no ouvidinho da Julia. Porque a gente vai acordar de madrugada. Vai estar frio. Olha que gracinha, gente. Amei. Até que era um pra mim. Arrumei uma pessoa maravilhosa pra dar banho na Luna aqui em Votoporanga. Graças a Deus. Olha que linda, gente, que ela tá... Agora, toda semana, ela tá limpinha. Vou lá no centro e vou fazer com as coisas. Então, eu acho que como está ficando aqui nessa cozinha. Aqui é outra cozinha também, onde nós passamos. Por quê? Gente, eu não tenho muita coisa pra ser arrumada. Mas olhando tudo assim, já tá ficando tão bonitinho, né? O salão, por enquanto, tá vazio. O próximo vídeo que eu vou mostrar pra vocês, ele já vai estar... Julia, pra cá. Pra vocês dentro. Por favor. Tá bom? Então, agora eu vou fazer isso. Vamos lá pra banho nas coisas tudo. É pra ficar pra cá. Então, hoje, quanto emoção, do céu. É bem curtinho. Você pode mostrar que eu não tô travada. Tô com banheiro, né? Trata de frente. E banho com as mulheres também. Como vocês podem ver aqui, já tá com esse jeito, ó. Tô com o salimento. E fazer. Você sabe que dá aula e tem que mexer. Muito fraquinho. E aí, também, gente. Antigamente, aqui, ó. Era uma sorveteria. Tô mostrando pra vocês como é que era a fachada antigamente. E aí, agora, vocês vão ver a nova fachada. Sim, gente. Vamos abrir uma padaria. Olha que linda essa fachada. Ficou incrível, né, gente? Eu simplesmente tô apaixonada também. Deixando pra vocês ver um pouquinho os valores desse salão. Que absurdo. Três mil, pão. Três mil, pão. Tudo muito, 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 muito caro. Olha o preço de cada um deles. Sério, gente. Olha o preço de cada um deles. Sete mil reais. E a gente vai ter feito pra esse noel. Isso não é só mesmo. Mas é melhor comprar zero. Olha o preço de geladeira. Sete mil reais. É melhor comprar zero que não vamos ter problemas, né? Com questão de manutenção, tá? Enfim. Coisa usada dá problema, né? E é isso, gente. Agora a gente vai tirar tudo do plástico. Bora limpar esse salão. Trazer as coisas, ajeitar tudo. Tudo precisa estar em ordem, né? Até o dia de abrir. Então, é uma corrida contra o tempo. Mas tudo vai dar certo. Nem que a gente tenha que dormir menos. Tudo vai dar certo. É muito gostoso essa sensação de tirar as coisas do plástico, viu? Muito gostoso mesmo. Ao mesmo tempo também dá uma perda no coração. Por que não compramos tudo usado e gastamos metade do dinheiro só, né? Comprar as coisas novas é muito mais caro. Mas fica muito mais bonitinho também aqui o salão, né? Tem mais coisas chegando. Aqui dentro também o forno já tá no lugar. O padeiro. O fatiador. Enfim, tudo ainda não. Ainda faltam algumas coisas. A mesa também aqui, ó. Tô tirando o plástico dela. Tudo tem que tirar o plástico, né? E essa daqui foi bem chatinha pra tirar o plástico. Confesso pra vocês. E, enfim, não tá tudo no lugar. Provavelmente muitas coisas vão mudar de lugar ainda. Mas, por enquanto, é assim que tá. E eu estou usando calça aqui quase todos os dias pra me acostumar, né? Porque aqui é bem fresco de manhã. E a gente vai acordar de madrugada. Então vai tá frio. Então eu tô tendo que acostumar a usar calça. Senão eu vou passar frio. Mas eu odeio calça, gente. Ai, que coisa horrível. Eu gosto de me sentir à vontade com calça. Eu não me sinto à vontade. Mas, enfim, né? A gente se acostuma. A gente se adapta. Calça e tênis. Duas coisas que eu não gosto. Que eu vou ter que usar todos os dias. O dia inteiro. De madrugada até a noite. Mas é isso. Faz parte. E, bom, passei um pano no chão também. Que tudo vai caindo no chão. O chão daqui, meu Deus do céu. É horrível. Horrível. Não para limpo. Tudo sujo. Tudo. Tudo. A gente acabou de passar pano aqui. Tá seco. Mas você pisou. Mancha. Eu nunca vi isso. Ó, fim do dia por aqui. Olha só como é que tá ficando. Tudo muito bonito. A gente tampou ali, né? Pra o pessoal não ficar olhando ali dentro. Pra ficar um suspense. Quem quiser ver vai ter que vir aqui no dia de inauguração. É isso, gente. Tá muito, muito bonito. A gente fica aqui em frente ao Arabim. Quem é aqui de Vô do Poranga vai saber onde que é. Aqui na Rua Padre Zidório. E é isso. Vocês estão prontos pra essa nova fase? Pra ver eu trabalhando na padaria? Eu espero que vocês estejam prontos. Porque eu tô pronta pra trabalhar aqui. Pra atender vocês. Atender todo mundo com muito amor e carinho. E um pouco de vergonha, né? Que eu sou vergonhosa. Vocês sabem. Leva um tempo ali pra mim pegar um pouco de intimidade. Tipo, sou bem vergonhosa. Mas é isso, ó. Tá tudo muito bonito. E, bom. Tô cansada. E, bom, gente. Esqueci o que eu ia falar pra vocês. Eu tô com um problema sério. De memória. Seríssimo. Aqui é um lugar bem apertadinho. Bem apertadinho. Então, não tem um partinho. Uma cama pra Júlia. Vamos tentar adaptar alguma coisa. Mas, por enquanto, não tem aonde. Então, é uma coisa onde eu fico meio descontente. É isso. É não ter espaço. Não lide não ter espaço. Quando a cozinha pra me lavar a louça. Passar com isso. Eu não ligo, não. Mas não ter espaço pra Júlia ficar. E não ter um espaço gostoso lá na frente também. Porque eu achei muito apertado. É a mesa lá pros clientes. Achei que ficou muito apertado. Então, isso me incomoda um pouco. Mas é isso. Até o próximo vídeo. Pra vocês verem a inauguração.